e voltamos aqui para fazer uma parte 2 do vídeo não escolhe o fim de história e agora esse vídeo vai ser a revanche porque a sofia ganhou o último vídeo que a gente vai fazer e agora é eu que vou ganhar mas a gente vai fazer uma parte 2 a revanche para ver se você não viu o outro vai estar aqui nos cards ou na descrição é qual é o lado que eu fiz para ver lembrando que para quem não sabe o que é que é um brinquedinho que meio que ajuda você a desestressar ou ajudar com ansiedade essas coisas e aí dentro de um desses daqui vai ter um fidget toy e dentro do outro vai ter algum objeto aleatório e aí quem escolheu o fidget toy ganha um ponto e lembrando também que a gente tem um canal no YouTube de vídeos satisfatórios de fidget que o link do canal vai estar aqui nos cards também depois desse vídeo corre lá para ver porque tem uns barulhinhos muito satisfatórios lá então vamos começar gente aí quem vocês acham que vai ganhar nesse vídeo e qual vai ser o placar desse vídeo quem vai ganhar de quem começa vamos fazer então pedra papel tesoura aqui para ver quem começa né e é que eu quero e E aí a e aí e vai 3 2 1 óculos na tarde eu peguei um pautas e ó eu amo esse mundo gente esse papel tinha muito bom ó esse momento ASMR Ele é muito bom Realmente Se você quiser ver o barulho dele inteiro Um vídeo inteiro só desse Vai lá no nosso outro canal Ih, gente, eu peguei esse óculos E olha só, nessa partezinha aqui Da... De apertar o óculos Faz um barulhinho mó bom também, ó Não é fidget É, não é um fidget Mas é gostosinho E, Valentina, qual é a nota que você dá pra esse daí? Esse aqui, eu dou um nó Então, vamos para a próxima rodada Pode virar Minha vez, né? Da última vez, tava nesse Então, acho que ainda tá nesse Vamos ver Porque eles vêm isso puro Um, dois, três e... Já Ué Eu acho que o meu que é, hein? Qual que é o certo? Porque a slime também pode ser Ah, não sei não Eu acho que o meu é Porque o meu é tipo stress ball Então... Oh, slime pode até ser Mas assim, quando ela tá ruim e grudando na mão Eu acho que você ganhou Mexe mais um pouco Deixa eu ver Tá rodado, gente Que ela é antiga Gente, o meu é mó bom Tem... Nossa, tem um monte de coisinha dentro Assim, ó Mamento é esse M&M Que delícia Gente, é muito bom Mas a minha nota não vai ser 10 A minha nota vai ser Sei lá, um 4 Assim Porque eu não gosto muito de stress ball Prefiro muito mais os outros fidgets Vamos então Próxima rodada Próxima rodada É Hum... Tava duas vezes nesse месте Aham. Mas eu ouvi que ela mistura um pouco. É, então pode ser que esteja qualquer um. Eu vou ficar. Tá, então vamos lá. Um, dois, três e já! É, gente, o meu não foi dessa vez. Eu peguei esse coppet aqui, ó, de borboleta. Borboleta roxo e ele é muito bom. E agora vamos pro momento ASMR. Essa aqui é muito boa. Eu dou um oito. Vamos então pro próximo, dessa vez eu não ganhei. Tá, dois a um. E vamos ver agora quem vai ganhar a próxima rodada. Os dois. Tá com barulho. Bom, agora é minha vez. Eu acho. Ai, tô nervosa. Eu acho que eu vou trocar. Um, dois, três e já! Uhuuu! Eu sabia que era esse que fez um barulho. Eu peguei um... Gente, esse fez muito barulho. Eu peguei um... Pode clicar aqui, ó. E eu peguei essa bolinha aqui, que eu não consigo mexer nela. Porque a minha unha é muito grande. Mas é assim. Tem os circulozinhos aqui de fora e também tem as bolinhas dentro. E aí você tem que colocar a bolinha da cor certa no círculo certo. Então, tipo, essa rosa, você tem que pegar assim e empurrar aqui pro rosa, sabe? Só que é meio difícil de eu fazer por causa da minha unha. Então a minha nota pra esse daqui é uns seis. É legalzinho, mas não sei. Eu não consigo brincar muito. Vamos então agora pro próximo. Então agora essa é a última rodada. Quem fizer o ponto ganha. Porque tá dois a dois. Isso, tá dois a dois. Aí quem quiser eu comprar e ganhar. E vamos virar pra produção para colocar as coisas. Quanto? É... Você. Eu vou escolher... Esse. Vixi, Maria. Tcharam, tcharam. Vai. Vai. A-ha! 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 Gente! Mais um challenge concluído com sucesso. Gente, eu acho que tem que ter outra remonte aí, hein? Porque eu tenho que ganhar essa chave. Eu acho que já tá bom, duas vitórias, ó, estou nas nuvens já. Mas o meu, gente, é muito bom, vou mostrar pra vocês aqui. O meu, então, é um pop-it de quebra-cabeça, e olha só que delícia. Muito bom, a nota desse daqui é 10, com certeza. Gente, eu peguei isso aqui, ó, é um batom ou... Não, é um... O meu nome é Sombra Líquida. Ó, parece batom. Parece. Um gloss. Nossa, esse aí não deve ficar bom passar no olho, não, hein? É muito lindo. É um gloss lento, assim. Mas, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, clica no gostei, e se inscreve no canal aqui embaixo, beijão, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.